A academia é importante para a gente dialogar, mas quem conhece os problemas é o povo que está no bairro, é o povo que está na comunidade. E nós vamos fazer um avanço profundo na nossa participação popular. Nós vamos fazer um encontro fraterno de concatenização dos nossos seminores públicos municipais com o povo organizado. O povo vai ainda mais ser empoderado nos conselhos, no OPE, com os nossos secretários presentes, juntos, para a gente transformar a cidade na cidade que nós queremos. Por isso, eu quero dizer uma coisa que eu não poderia deixar de falar hoje. As pessoas dos nossos adversários querem, às vezes, falar da nossa maior liderança, que é a companheira Luísa Guedes. E eu me dava falar com ela, porque eu conheço essa companheira desde os 19 anos, quando nós estávamos na faculdade. Ela da comunicação e eu do direito. E esses dias, eu estava lendo o Dom Leandro Câmara, e lembrei de Luís D'Anne, porque Dom Leandro nos ensinou. E esse é o quê? Eu soubem! Eu soubem! Obrigado.